Beleza galera, bora fazer mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô aqui no Dragon Ball Age pra mostrar pra vocês a nossa evolução. Finalmente eu consegui encontrar todas as esferas que eu precisava, né, pra dar Zenkai. Então nesse vídeo a gente vai dar Zenkai e também eu vou ensinar a vocês como vocês vão tá upando rápido. Então só bora, velho, porque mano, agora tá bem mais fácil de upar. E eu vou ensinar a vocês aqui os macetes, né, pra vocês conseguirem ficar forte rapidão. Então só bora, velho, porque mano, eu quero dar logo o Zenkai, mano, porque eu não aguento mais ficar no Zenkai 46, velho. E logo, logo a gente vai tá no Zenkai 50, né, mas beleza. E é isso, velho, caso vocês gostem da Dragon Ball Age aqui no canal e quiserem mais, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, tá, pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então só bora, velho, porque mano, a gente vai começar a ruxar isso aqui rápido demais, mano. Vocês vão ver como isso aqui é rápido. Então vamos lá, mano. Bom, a gente já tá aqui no local, né, onde a gente invoca o Shenlong. Pra você conseguir invocar ele, você tem que encontrar todas as esferas. Vocês podem ver que eu tô com a 7 aqui, então é só vir aqui e fazer o pedido. Então só bora. Pode ver que tem algumas opções aqui, né, de desejos, como o Zenkai Bush, Exclusive Mode, Halloween Boss Fighter, Winter Boss Fighter, Beast Boss Fighter. Tem duas vezes XP por 6 horas, Zen, tem o Coelho Boss, né, Fighter. E tem esse extra aqui que eu não sei o que é, mas beleza. O que a gente vai pedir é Zenkai Boost. Então vamos lá. Outra hora a gente invoca esses outros pedidos aí, mano. Então sim, bora. Beleza. Ó. Zenkai 47, velho. GG, mano. E parece que invocou até o vendedor aí. Será que... Cadê ele? Deixa eu ver. O meu amigo aqui falou que sabe onde tá o vendedor de esfera. Cadê o vendedor? Não, ele falou pra seguir. Vamos lá seguir ele aqui. Colocar a nossa farmazeno. Agora a gente deu Zenkai, mano. Beleza, ele encontrou o vendedor. Bora falar com ele aqui, porque ele vende uma esfera aleatória. Vamos ver qual é a esfera que ele tá vendendo. A de 6 estrelas por 10k. Bora comprar, mano. Comprei. GG, mano. Hehehe. Ótimo negócio. Agora eu já tenho uma esfera. Então só falta 6 pra mim, né? Consegui fazer outro pedido. E pedir mais Zenkai. Beleza, velho. Agora que a gente deu Zenkai e o nosso status foi resetado. Então a gente vai ter que upar de novo o nosso status pro Max. Pode ver que o nosso poder também vai aumentar. Agora o nosso limite vai pra 275 milhões. Mano, é muita coisa, velho. Eu vou ensinar a vocês agora como vocês vão tá upando isso aqui rápido. Porque tem planetas que são melhores que outros. Como a Terra. O multiplicador da Terra é muito baixo. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Em Word. É de 1x. Então não compensa ficar upando aqui. Se eu comparar com o multiplicador da Sela do Tempo. Que lá é 2x. Compensa upar lá do que na Terra. Só que tem outros planetas aí. Que não compensa você upar outro atributo. Como o Hell. Pode ver que o multiplicador de defesa é de 4x. Agora o de Ki é de 1,5%. E a agilidade e o ataque é de 0,5%. Então é muito baixo. Então não compensa upar no inferno a sua agilidade e o ataque. Só a defesa, mano. E o Ki, né? Mas a defesa compensa mais. Já que é 4x. Agora o planeta do Bills. O multiplicador lá de Ki e defesa é de 3x. Então compensa upar lá do Ki e upar no inferno. Que só vai upar a defesa. Agora se você quer upar seu Ki. Vai no planeta do Bills. Porque o multiplicador de Ki é de 3x. Só que não vai pro planeta do Bills. E fica upando o ataque. Porque o multiplicador de lá não compensa. Agora se você for comparar com a Sala de Gravidade. O multiplicador de ataque e agilidade. Um é de 6x. O outro é 3x. Então compensa você upar a sua força na Sala do Tempo. Entendeu? Então, mano. Compensa mais se eu olhar certinho qual que o multiplicador é melhor pra vocês uparem. Porque qualquer outro planeta é melhor que isso aqui, mano. A Terra é bom só pra pegar a esfera. Porque de resto não é bom, não. Então vamos lá, mano. Bora começar a nossa jornada aqui. Eu vou começar upando a força. Então vamos pra Sala do Tempo. Beleza, agora que a gente tá na Sala de Gravidade. É só deixar nosso personagem tacando aqui o vento. Porque a gente vai conseguir treinar o atributo de soco e deixar no max rapidinho. Já que o multiplicador daqui é muito alto pra soco. Então se você for ver, a gente consegue treinar bem rápido o soco. Olha isso. E o legal é que quando você treina o seu ataque, você treina junto a agilidade. Então a gente vai conseguir deixar esses dois atributos aqui no max. Já que o multiplicador daqui de agilidade é alto e o de ataque também. Então olha isso, mano. Só que tem como a gente deixar isso aqui um pouco mais rápido. Tem acessório que dá uns atributos aí de XP, de força e de zen e outras coisas mais. A gente só precisa encontrar acessório que dá XP. Se você tiver equipado isso na hora do treino, você vai ganhar um pouco mais de XP. Então você vai conseguir ficar max mais rápido do que imagina, mano. Então bora procurar aqui acessório que dá XP. Como esse daqui, esse winter aqui, mano. Eu comprei isso aqui lá no merchan do jogo, lá na terra. Custou acho que 25k. Então ele dá 8% de XP. Então isso aqui é muito bom pra gente treinar. Só que tem outros itens aqui que dá XP. Como esse daqui, ó. Que a gente compra lá na terra também. Custou acho que 25k também. Ele dá 3% de XP. Então isso aqui também é bom. Caso você não tenha esse daqui, procura outro que tem XP. Ele tem 3% de XP. Deixa eu ver outra coisa que tem XP, mano. Aí, cadê? Não. 2x de luck. 10x de luck. Não. Cadê? Ó, a capa do Broly. Ela dá 5% de XP. Então isso aqui é bom pra você ficar usando, né? Na hora do seu treino. Só procura coisas que tenham XP, mano. Como esse aqui é 8%, é melhor que esse daqui de 3% ou esse daqui de 5%. Então eu vou usar esse na hora do treino. Então quando você ficar farmando, isso aqui vai ser um pouco mais rápido. Vamos ver se agora vai estar um pouco mais rápido mesmo. É só mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Que eu tô utilizando. Ah, eu acho que é luva, né? Luva, né? É luva. Olha só. Volta aqui. Se liga. Olha isso. A gente ganha um pouco mais. Por causa do XP, né? Que a gente tá utilizando. E bom, tem outra coisa que você consegue colocar no seu multiplicador. Tem formas que tem um multiplicador de treino. É só procurar uma forma que tem um multiplicador alto. Pode ver que o Kaioken é de 0,75 vezes, né? O seu treino. Se você utilizar essa forma quando estiver treinando. Só procurar uma forma que tem um multiplicador um pouco mais alto. Pode ver que o Godet é 1x. Então o multiplicador dele é bom pra você ficar utilizando na hora do seu treino. Só que tem outras formas que dão um pouquinho mais. Quer ver, ó. Cadê? Não. Deixa eu procurar um que seja um pouco maior. De evento. Essa aqui do level lendário Super Siding é de 1,15x. Então é muito bom pra você utilizar essa forma. Caso você tenha outra aqui, ó. Tipo a Winter Super Siding Blue é de 1,2x. Então isso aqui é bom também. Só que tem, eu acho que é a melhor aqui pra utilizar. Cadê? É o Limit Breaker que é 1,35x aqui, ó, mano. Multiplicador. Então isso aqui é muito bom pra você utilizar na hora do seu farm. Olha só. Você usa e fica treinando. Calma aí. Olha só. Isso aqui vai ajudar demais. Caso você tenha dúvida do que eu tô falando. Vem aqui em Profile. Aqui você consegue ver. Olha só. Pode ver que o nosso ataque tá em 40,94x. Agora eu vou tirar a forma. Pra vocês verem, ó. Caiu pra 30. Olha isso. De 40. Sem forma, né. Fica 30 vezes. Com forma. 40. Agora na agilidade. De 60 de multiplicador. Vai pra 81. Então vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mano? E aqui a gente consegue ver o multiplicador de tudo. Das Game Pass que a gente tem. Do mapa, que é 6x. Do modo que tá multiplicando. Do Zenkai. O Zenkai também dá, né. O multiplicador de XP. E o acessório. Juntou tudo isso, velho. Você vai conseguir ficar forte rapidinho, né. Aí é só deixar seu personagem treinando aí. E sendo feliz. Beleza. Agora que a gente deixou os dois atributos aqui no max. A gente vai treinar o que ficou faltando. Que é a defesa e o ki. Então bora lá pro planeta do Bills. Que agora a gente vai treinar lá. Então só bora. Beleza. O planeta do Bills tá diferente. Nossa. Faz muito tempo que eu não vim pra cá, mano. Tá todo diferente. Tá bonito. Ok. Então vamos lá, mano. Bora virar aqui. Limit Breaker. Ok. Agora a gente vai treinar, né. Os atributos que faltam. Então vamos lá, mano. Que é o ki. Eu treino um pouco de ki pra gente ter bastante ali, ó. E aí eu fico aqui, ó. Treinando a nossa defesa. Porque a defesa vai ajudar, né. Assim que a gente treina a defesa, a gente treina o ki. Então é só ficar treinando a defesa aqui, ó. Então bora deixar aqui no FK. Então bora formar esses dois atributos que faltam pra gente pegar o nosso Max. Beleza, galera. Agora eu voltei. E eu já consegui deixar o nosso atributo de ki no Max. Pode ver que tá ali, ó. 280 milhões. Já tá no Max. Só ficou faltando um atributo que é a defesa. Por isso que eu tô aqui no inferno. Porque o multiplicador daqui é muito alto de defesa. É de quatro vezes. Então compensa a gente treinar a defesa aqui. Então bora treinar a defesa e ficar Max rapidinho. E, bom. Eu acabei esquecendo de uma coisa. Sabe a fusão? A fusão, dependendo de quem você pega a alma, dá um atributo diferente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho algumas almas. Tem umas aqui que dão 30% de treino. Ou 15% de treino. Tem uma aqui que dá 5% de fly, né? De velocidade. O outro dá 5% a mais aí de vida. O outro dá 5% de dano de ki. E aí vai. Então se você tiver pegado a alma desses dois aqui. Se você ativar isso aqui na hora do farm. Você vai conseguir aumentar o seu multiplicador de treino. Então pode ver que o nosso multiplicador de defesa aqui é 109. Com tudo que a gente equipou. Acessório e a transformação e o mapa. Mas tem a fusão. Então se você colocar a fusão com ele. Se liga nisso aqui, velho. Acabei esquecendo disso aqui. Então me desculpa aí. Mas isso aqui também ajuda. Olha só. Pode ver que o multiplicador de defesa foi pra... De 109 foi pra 141 vezes, mano. Então a fusão ajuda demais. Dependendo se você pegar a alma desses dois. Eu recomendo pegar a alma deles, tá? Fica aqui no inferno. Então mata eles. Tenta dropar a alma deles. Porque isso aqui vai ajudar demais na hora do farm. E pra quem não tem a fusão. É só ficar derrotando o Gogeta. Assim que você derrotar o Gogeta. Ele vai dropar a fusão. Que é esse aqui, ó. Especial. Demora um pouquinho. Mas você vai conseguir. Só tem fusão quem consegue pegar esse item aí, mano. Que é a fusão em si, né? A técnica. Beleza? Então agora bora treinar aqui, mano. Porque eu acabei esquecendo dessa parada aí da fusão. Se eu tivesse ativado um pouco mais antes. A gente já tinha treinado bem mais rápido. Mas olha isso. É rapidinho, mano. A gente vai treinar agora graças à fusão também, mano. E também olha esse multiplicador aqui. 141 vezes, mano. É muito alto. Falta um pouquinho. Calma. Já era. A gente já tá max em tudo. E bom, é desse jeito que vocês vão conseguir ficar forte aqui no jogo, beleza? É só utilizar essas quatro coisas que eu falei. Que é o multiplicador da sala. O multiplicador da forma. O acessório aqui da XP. E usar a fusão com esse personagem aqui de treino, beleza? Usou essas quatro coisas. Vocês vão conseguir ficar farmando muito rápido, beleza? E é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram e se esse vídeo ajudou vocês, deixe seu like aí, beleza? Pra me continuar trazendo mais. E agora eu vou indo, velho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? Que eu vou estar respondendo vocês e tirando a dúvida de vocês, beleza? Então é isso, velho. Agora eu vou indo, então. Falou, fui. Tchau. Porque agora eu vou ter que voltar a caçar a esfera, né, mano? Porque ainda falta Zenkai pra mim, mano. Tô Zenkai 47. Até Zenkai 50 ainda falta mais três, né? Fazer o quê, né? Agora é isso, velho. Então, falou, fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.